Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou dar uma dica incrível e infalível de como fazer os seus cachos ou um do lado durar muito mais no seu cabelo. Hoje eu vou falar um pouquinho dos produtos da Trans, que é uma marca nacional e eles tem todo um cuidado de fazer um produto que é realmente bom pro seu cabelo. E hoje eu sou fã da marca há muito tempo, porque desde que eu comecei a fazer luz no cabelo eu descobri o shampoo que eles tem pra cabelos loiros e desde então eu comecei a usar. E agora eu fiquei muito fã desse produto aqui que é o Fluid Fix, que ajuda a fixar os cachos no seu cabelo e é o que eu tenho usado praticamente todos os dias. Vamos lá ver como é que usa? Agora que eu já lavei meu cabelo com o shampoo e o condicionador da Trans, eu vou usar o meu truque de mestre pra fazer com que os cachos durem muito mais. Eu vou usar o Fluid Fix da Trans. Esse produto, antes de tudo, ele é um protetor térmico. É muito importante porque a gente sabe que o calor do babyliss danifica muito os fios do cabelo. E em segundo lugar ele vai definir os cachos e fazer com que eles durem muito mais no seu cabelo. Eu faço babyliss de duas a três vezes por semana. Eu não faço babyliss todos os dias. Ele vai ficando um pouquinho mais solto, mas mesmo assim você não vai fazer o cacho hoje e amanhã você vai acordar com o cabelo todo liso de novo. Bom, eu já separei aqui uma parte do meu cabelo. Eu sempre começo de baixo pra cima. E eu vou espirrar um pouquinho do Fluid Fix da Trans em cada mexinha. Eu gosto de deixar o produto mais ou menos um palmo de distância na hora de espirrar. Eu vou usar esse babyliss aqui, que é o Miracur, que é o que eu tenho usado já há alguns anos. Mas se você não tiver ele, você também pode usar o babyliss normal. Não tem nenhum problema. Então o mais importante é o produto que a gente aplicou pra segurar os cachos. Então independente de qual babyliss você vai usar, tá valendo. Para de soltar. Perê. Bom, agora olha só como ficaram os meus cachos. Eu amo o cabelo enrolado. Eu poderia deixar assim e aí vai do gosto de vocês. Mas particularmente eu gosto muito mais de deixar ele com uma visão um pouquinho mais natural. Então eu vou passando a mão aqui assim, ó. Pra dar uma soltadinha e deixar ele bem mais natural e com mais volume. Bom, e esse é o meu super cabelão enrolado. Eu acho muito poderoso esse tipo de penteado, gente. E você não vai precisar se preocupar, porque ele não vai cair rápido. Ele não vai sair do seu cabelo daqui duas, três, cinco horas. E o mais importante é que o meu cabelo tá protegido do babyliss que eu usei. Pronta pra curtir. Então se vocês gostaram, é só clicar em gostei. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. Beijo e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho